bom dia pessoal aqui quem fala é o genessi ferreira do canal genessi titano estou aqui na feira ligada à cidade de afogados da engazeira pernambuco certo peço para vocês que se inscrevam no meu canal deixe o joinha deixe o comentário beleza pessoal e vamos lá vamos em pesquisa E aí um e aí Lali Lapa mendonça o meu irmão a galerinha tá lá viu ela galera Eles são da onde mesmo? Eles estão aonde? Eles estão em Mendonça, aqui em São Paulo. Mendonça, certo. Pois é. Valeu. Vamos lá, olha aí, pessoal. Bom dia, seu Vicente. Pode me dizer alguns preços, seu Vicente, por favor? Oito e quinhentos, né? Olha aí, pessoal. Oito e quinhentos aí, olha. Olha. Olha, pessoal. Tem esses ali, seu Vicente. Esse aqui, olha. Aqui é o rei, mas tem um setecentos. Um setecentos pelo outro. Tirando o boi, galera. Certo. Olha aí, pessoal. Esses aqui, viu? Aí sai só o boi. Só tirando o boi ali, viu? O boi é a consciência nele. Viu? Viu? Três e quinhentos. Olha aí, pessoal. Mil seiscentos e cinquenta, né? Mil seiscentos e cinquenta. Viu? 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 Beleza. Deixa o número, pessoal. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. O boi, pessoal, é esse aqui que ele tá falando, viu? É, pessoal. É esse pra mim, ok? Então eu vou deixar só registrado aí. E vamos seguindo, viu, pessoal? Tá aí eles aí. Estava juntando lá. Esses menores. Olha aí, ó. É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe. Vamos de vídeo, viu? Olha aí, pessoal. Tô aqui no curral aqui do... Vani, ó. Vai mostrar esses animais. Olha aí, ó. Duas bezerras aí, ó. Três e quinhentos, essas duas bezerras. Três e quinhentos, essas duas bezerras, né? Olha aí, pessoal. Três e quinhentos, o boi preto ali, pessoal. Vê aí, ó. Dois mil bezerras ali. Dois mil bezerras. Certo. Dois oitocentos, pessoal. Esses dois aqui pretos, aqui, ó. Certo. Outro turino aí é mil oitocentos. Os dois turinos. A mil oitocentos, os dois turinos ali. E o último ali é dois mil, viu, pessoal? Essas vacas. Vaca aí. Essas vacas aí, pessoal. Quatro mil e quinhentos aí. Quatro mil e quinhentos as vacas. Beleza. Quatro mil e quinhentos as vacas, pessoal. E tem o preço de vender, certo? Olha aí, ó. Tem bezerra aqui, né, meus irmãos? Bezerrinho, né? Pronto. Pode deixar o... Ah, tem esses ali, né? Claro. Oito e quinhentos. Oito e quinhentos esses aqui, pessoal. Olha aí. Nove e trezentos de lá, certo? Lá de trás. Isso? Só esses, né? Bom, tá agora sim. Pode deixar o número. É... Certo. Fala aí com o Vandy, viu, pessoal? E é isso aí, pessoal. Beleza? Olha aí, pessoal. Tenho essas três bezerras aí pra mostrar pra vocês, olha. Viu? É do pai de Fábio, olha aqui. De afogados. Da engazeira. Olha aí, olha. Coisa lorda aí, olha. Tudo machinha. Todas mansas, né? Olha. Melhorinho. Bom, né, pessoal? Vê aí, olha aí. A qualidade tem aí, viz. E ainda tem... Ainda tem... Se quiser, dois mil e duzentos com o teu olho, ainda tem o... Ainda tem o... Ainda tem o prevenido. Pois é, olha aí, pessoal. Ainda tem o... Chorinho, né? Olha aí, olha. É isso aí, pessoal. Curta, compartilha, inscreva-se no canal, deixa o joinha, certo? Deixa o comentário de onde vocês estão assistindo o vídeo. É super importante aí vocês saberem os preços aqui dos animais. Eu também gostaria de saber de onde vocês estão falando, certo, pessoal? Acho bem interessante aí, olha. A feira de gado está cheia, viu? Aqui de afogados. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos... Isso que vamos. Valeu, obrigado. Obrigado, cheio. Vai com Deus e bom trabalho. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Oi, pessoal. Tô aqui no curral do Cis. Veja aí os animais que estão disponíveis. Pode passar o preço, viu, Cis? 3 mil pela outra as fêmeas. Certo. 3 mil pela outra as fêmeas aqui, olha. Certo, pessoal? Muito fácil. Olha aí, olha. 3 mil pela outra. E tem preço pra vender. Vê aí. Certo, pessoal? Esses aqui... Já foi vendido. Já foi vendido esses aqui, viu, pessoal? Olha. Estão aqui, mas já estão vendidos. Já tem dono aqui, viu? Aqui é a feira de afogados na Engazeira, Pernambuco. Inscreva-se no canal. Deixa o joinha. Compartilhe. Certo? E vamos lá. Vamos de pesquisa. Beleza? Valeu, Cis. Obrigado. Vamos embora. Pessoal, estou aqui em mais um curral. Vem aí, olha. Mas onde mais que estão de escondivar aqui, olha. Aquele lugar da cidade está vendo a perna burra. Certo? Olha aí, olha. Beleza? É isso aí, pessoal. Curta ou compartilhe, ok? Vejam aí. Salve-zer dela, olha. Topado aí pro pessoal. Curta ou compartilhe, não esquece do canal. Deixa o joinha, deixa o comentário. Olha o valor do senhor. É a R$3.500, esse maior. E o outro é a R$3.000. A R$3.000, né? Esses outros são do senhor também? É, R$3.000. Olha a minha também. Certo, quais são os valores? A R$3.500. Ok. O próprio Arbaco é R$4.500. Ok, ali pessoal. O que ele se referiu, beleza pessoal? Ok. É isso aí, pessoal. Compartilhe, não é cito e tanto, ok? E vamos lá, vamos de pesquisa. Olha aí, pessoal. Aqui estão os caprinos e ovinos da feira. Olha aí, olha. E vamos lá, pessoal. Vamos ver se conseguimos algumas informações sobre os animais, beleza? Vamos lá. Aí é 200 quantas correntes, 200 quantas correntes, 200 quantas correntes. Certo. 200 o bodim, 200 alveio. 200 alveio e a galinha é quanto? 25. 25 aqui, viu pessoal? As galinhas aqui, 25. Certo? Os dois aqui é 200 cada, que ele falou. Certo? É isso aí. Carneirão bonito, ó. Eu sei, mas eu fiz isso, cara. É porque da feira eu nem aviso que é 40 para estar vendido. Ele é quanto, senhor? 250. 350. Aí, vê se pessoal, olha. 350. É isso aí, pessoal. Curta, compartilha e vamos lá. Vamos de vídeo. Olha aí. Certo? Olha aí, ó. Essa aqui está a feira. Olha aí, pessoal. Olha aí. Bom e barato, olha. Quase massa de carro. Quase massa de carro, né? E é isso, pessoal. Olha aí. Qual o valor, senhor? A pedida aí é 700. 700, pessoal. Acabou botar dinheiro. Olha. 700. É isso aí, pessoal. Curta e compartilha, beleza? Vamos lá. E o cavalo aí, olha. A vender também aí, a riadinha. Tem que remorrar aí, ó. Isso. É só o cavalo, né? Tudo aí. Tudo. A charretta todinha. Até o menino. Até o menino. Tirando o menino. Olha, pessoal. A charretta aqui arrumadinha, olha. Olha. Olha só a pintura. Né? Oxi. Boa toda, olha. Tem até o lugar ali de botar as compras. Olha. Isso. Qual o valor tudo? 5 mil tudo aqui, viu, pessoal? Com o cavalo, com tudo. Olha. Beleza, pessoal? Olha aí, ó. É isso aí, pessoal. Curta e compartilha. E vamos lá, pessoal. Vamos de vídeo. Ali tá ali os de junho, pessoal. Mas ele acabou de vender ali, viu? Acabou de vender ali. Os carneiros ali de junho. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Tem mais esses aí, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês, olha. Quais são os valores? Vamos lá. Rapaz, tem de todo o preço. Esse aqui é 240. Aqui é de 170. 230 escorregos. Uma cabra com um bode capado no pé, lá, ó. 300 contra os dois. E esses dois pequenininhos aqui, a 120. Cada vez. Ok. Cada um. Vem aí, pessoal. Bode capado bom. Olha o bode lá, hein? É aquele outro carneiro top, lá, ó. É o outro topo. Carneiro topo. 220, né? 220. Ali, pessoal, é. O que é que é que é que é isso? Visse? É isso aí, pessoal. Vou te compartilhar e vamos lá, pessoal. Vamos de vídeo, visse? Olha. Marrar a mão já daqui, ó. Vai ter de todo jeito que vamos ver, tá aí, junto? Ok. Isso aí, ó. Vamos lá. Vamos de vídeo. Bem, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sou o GNSI, do canal GNSI Titânico. E o canal GNSI Titânico 2. Fazendo esse vídeo especial, beleza? Estou aqui, olha, com o Léo da Fã. Forte abraço, até mais e fui. Fui.